Na tarde de segunda-feira, dia 4 de julho, às 13 horas e 1 minutos, Rogério Machado Blogs se encontra na sede da Brigada Militar em Sarandí, conversando com o Capitão William. O Capitão William nos explanará o que acontecerá no dia de hoje, o que está acontecendo com o 38º Batalhão da Brigada Militar. Boa tarde, Capitão. Boa tarde, Rogério. Suas palavras. Hoje nós estamos recebendo, na cidade de Sarandí, na região da terceira companhia do 38BPM, uma edição do PAEC, Plano de Educação Continuada da nossa Brigada Militar. Esse programa tem a intenção de atualizar os conhecimentos dos nossos policiais militares, tanto na parte prática como na parte teórica. E nós estamos recebendo, então, os policiais militares e todo o nosso 38Batalhão. Hoje nós vamos fazer, hoje nós fizemos, pela parte da manhã, aulas teóricas e na parte da tarde, abordagens em toda a nossa área de atuação. Nós temos cerca de 30 homens aí no terreno, trabalhando em toda a nossa região, para tentar proporcionar aí à nossa população o melhor serviço possível. São primeira, segunda e terceira companhia? Exatamente. Primeira companhia de Carazinho, segundo companhia de Soledade e terceira companhia de Sarandí, do 38BPM. Vão fazer o trabalho nas cidades de Sarandí, Rondinha, Ronda Alta, Boa Vista e Barra Fundo. Exatamente. Todos os municípios que pertencem à nossa companhia serão contemplados com as nossas guarnições para tentar fazer um trabalho e melhorar o nosso nível de segurança. Nesse trabalho que será realizado hoje no trabalho de rua, como a gente faz, trabalho de campo, quais serão as atividades desenvolvidas pelos policiais da Brigada Militar? Como sempre nas nossas abordagens, primeiramente nós vamos buscar, tentar passar para o nosso policial militar os conhecimentos, achar que o programa tem essa intenção e tentar também, já utilizando desse programa, buscar fazer abordagens com o intuito de encontrar foragidos, veículos furtados, veículos roubados e também proporcionar essa segurança à nossa população. Rogério Machado Bolog, agradece a sua confiança em nós depositado, pois somos um órgão de comunicação que tem sempre o compromisso com a verdade. Muito obrigado, capitão. Obrigado, pessoal.